Caramba, de frente, fiquei até arrepiado De frentão Cara, eu tô muito, eu queria filmar isso Eu tô muito arrepiado Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo Porque cê estou Vai, Bios Filadélfia Filadélfia, tá chegando, hein Cara, eu tô muito arrepiado ainda Porra, pior que meu celular Tá ali, tá carregando Não dá pra ver aí Cara, eu tô arrepiadaço Porque Eu tô conseguindo nem falar, eu tô conseguindo nem formar uma frase Porque eu já fiz ele de ladinho Eu já achava esse palco gigante E eu tomei esse susto, na hora que entrou Ainda tô, cara Na hora que entrou, entrou De frente, assim, o telão Gente, esse telão é maravilhoso demais Ah, eu não quero nem ver Beyoncé mais Eu quero ir no show só pra ver esse telão Mentira! Porra, ainda pra... A pessoa que tá filmando Ó Para aí Bate palma aí pra pessoa que tá filmando Botou a câmera na cara Parabéns Deixa lá Aí, deixa ali Vamos embora, vamos embora Presta atenção, Marcá Presta atenção Cara, olha só Eu tô sem condição Ai meu Deus Beyoncé está linda Deslumbrante E olha só que legal Ela tá gigante aqui, ó Parece que ela tá na nossa frente aqui, né Imagina E ela tá aqui, ó Pequenininha Aqui, ó Ó Ah, e outra coisa aqui, ó Tá vendo que tá aqui Aqui tem um ventilador? Tá vendo aqui, ó Aqui tem um ventilador E assim E aqui tem luz também Eu acho que isso tudo aqui é palco, ó Tem um monte de caminho aqui por dentro Tipo umas passarelas, assim É o que parece Eu não vi ainda de cima Mas é o que parece E me falaram Alguém comentou No vídeo anterior que eu fiz Que tem um avião Só pra carregar esse palco Só pra carregar Todo o cenário dela Eu fico imaginando O trabalho que é Montar e desmontar isso tudo Vambora Vocês não vieram aqui pra saber disso Vambora Cara, é isso É isso Não para Não para Os cabelinhos estão em pé Até aqui, ó Vou mostrar Vou tentar botar aí pra vocês verem Tá aqui, ó Nessa altura aqui, ó Reparem na plateia Como é que as pessoas ficam Quando o telão Aqui tá mostrando o corpo dela toda Tá mostrando ela inteira Agora, olha quando o telão Pega só daqui pra cima Olha a reação Ó, todo mundo cantando E lá atrás tá mexendo Esse telão Esse telão Ele é meio que uma ilusão Você acha Que você tá vendo As armações dele Mas não Você tá vendo outra coisa Cara, eu quero muito Ver esse telão de perto Quer dizer De onde eu estiver Ele vai estar de perto Isso se a gente For ao show Não posso prometer Olha lá Mexendo lá atrás, ó Para as vitaminas Para asamogiar receber Ser Essa mulher vai tomar todo o meu dinheiro Ah, mas eu tenho que ir nesse show Eita É tudo fechado 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 Seja onde for Claro que eu quero saber Quem é que vai assistir Em Miami Ou em qualquer outro lugar Aqui da Flórida Deixe aqui embaixo seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Clique no sininho E deixe aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Sextou bonito Até a próxima Um forte abraço E aí